Últimas vagas para a produção de moda na IFSC, protesto dos sindicatos calcedistas contra banheiros trancados, ceia pronta para lançar coleções 24 horas, Arames inaugura a loja conceito, primeiro Vogue Negócios e os 100 anos do Chanel nº 5. Eu sou a Nana e esse é o Fashion Drops dessa semana com as principais notícias do mercado da moda dessa semana. Já deixa o like e se inscreva no canal, por favor. Tem curso de produção de moda gratuito na IFSC Araranguá e as inscrições encerram agora, dia 9, nesta sexta-feira. São 40 vagas, curso é vespertino e tem duração de dois semestres. As inscrições são feitas no site da IFSC, ifsc.edu.br e o sorteio das vagas acontece no dia 12 de julho. No dia 13, os nomes são disponibilizados no site. Se sobrarem vagas, um novo sorteio vai ser feito no dia 26 de julho. E uma jovem de 19 anos acabou urinando nas calças, enquanto pedia, na verdade insistia, para ir ao banheiro em uma fábrica da Zenglein em Novo Hamburgo. O caso ocorreu no dia 24 de junho e um protesto aconteceu no dia 29, em frente à fábrica, organizado pelo Sindicato dos Calçadistas. Essa prática de trancar os banheiros em fábricas de calçados é bastante comum e já vem sendo discutida há muitos anos entre sindicato e diretoria de empresas. O sindicato, inclusive, sobre esse ocorrido, informa que vai sim abrir uma denúncia contra a empresa no Ministério Público por não ter conseguido contato com a diretoria. E sobre a jovem, ela não foi identificada, mas sabe-se que ela precisou ir ao médico logo depois por descobrir que tem problemas urinários e ela também descobriu que está grávida. Esse era o primeiro emprego dela. Para piorar a situação, ela alega que a supervisora, quando viu que ela tinha urinado nas calças, começou a rir. Para quem não sabe, a Zenglein é uma fábrica que é dona da marca Giledona e ela também disponibiliza os seus serviços, a fábrica, para terceiros. A CEA criou uma equipe que vai desenvolver coleções em menos de 24 horas. Parte da equipe fica responsável por cuidar as redes sociais, que vai ser o grande meio de pesquisa dessas coleções rápidas. E essas coleções, quando criadas, essas peças, elas vão ser disponibilizadas no site, no aplicativo da CEA, também por um período curto. Os usuários vão ter 24 horas para fazer suas compras e cada peça vai ter, no máximo, 100 unidades. O alerta de tendência, como a CEA nomeou essa ação, também promete entrega em até 15 dias. A Aramis comemora 26 anos esse ano e acaba de lançar uma loja conceito no shopping Pátio Paulista, em São Paulo. Voltada ao consumidor casual e sofisticado, a loja é bem minimalista e a coleção nova mistura conforto e elegância. O projeto é assinado pelo Escritório Superlimão e foi inspirado no homem metropolitano preocupado com a aparência. A primeira edição do Vogue Negócios aconteceu nos últimos dias 30 de junho e 1º de julho e é o primeiro evento da Vogue que discute economia, comunicação e inovação. O foco dessa primeira edição é a situação atual do mundo e como as empresas têm lidado com isso, ainda não descuidando da sustentabilidade, da inovação e da diversidade. Entre as convidadas estavam Beatriz Bottese, Head de Marketing do Facebook, Instagram e WhatsApp Brasil, Fernanda Romano, diretora global de marketing da Alpargatas e Fiana Zarif, diretora do Twitter Brasil. O evento está disponível no canal da Vogue aqui no YouTube. Número 5, o principal e mais famoso perfume da Chanel comemora 100 anos em 2021 e para comemorar a Chanel lançou uma coleção de acessórios e objetos chamada Chanel Factory. Todos os objetos têm a Chanel e o Chanel nº 5 como principal inspiração para design. São 17 produtos e... Acho que fica bem lindo. E eles serão disponibilizados no site da Chanel para vendas até agosto. O Fashion Drops dessa semana se encerra por aqui. Eu agradeço para quem ficou até o final. Se puder deixar um comentário, deixa por favor, ajuda de mais o canal. Nós nos vemos na próxima segunda com mais notícias do mundo da moda. Mas antes, nessa quinta-feira tem um novo vídeo que será sobre Jinkle Jeans. Então, assim, se você curtiu essa onda nos anos 90, por favor, dá uma olhadinha. E se não curtiu, se não conhece Jinkle Jeans, vai lá na quinta-feira que vai ter vídeo falando sobre essa marca super descolada. Tá bom? Um beijo e tchau!